Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui no FIFA 14 de PS2, e vamos lá dar continuidade a nossa série do modo carreira, ok? Vamos lá então jogar o jogo de volta da Libertadores, cara como você pode ver no agregado tá 3x1 pra nós, beleza? Gama do Tuloca lá no México de 3x1 fora de casa, eita vou tomar água Samuel, e agora vamos lá jogar então o jogo contra eles aí na nossa casa lá no Maracanã, velho, vamos lá então, vamos ver, hoje tem Copa do Brasil também se eu não me engano tá, ó, calendário, eu acho, é, começa aqui ó, Copa do Brasil, jogo contra o Vitória, fora, não fora de casa não, Mas o mano de campo não, o mano de campo não vai ser nosso, então vamos lá, buscar essa triplice de coroa pra essa temporada, mano, pra te ganhar uma, um bom hype aí pra, pra um bom clube chamar a gente, né, próxima temporada, vamos lá, assinhar o jogador de destaque deles, para o Tio então. Há uma grande diferença de valores entre estas duas equipas que hoje se defrontam, e acentuo aqui a diferença entre as duas equipas, mas atenção, Helder, a motivação de equipa mais fraca está elevadíssima. É uma escalação também, né, se eu não me engano, eu sou o mesmo cara que jogaram contra a gente lá no, no México, então vamos lá. Partiu, Maraca, Libertadores, eles voltam. Partiu, Maraca, Libertadores, eles voltam. Logo de início, hein? Olha só... Gabriel... Ah... Está no mesmo canto ali, mas... Não sei se é da boa, não. Vamos lá... Gabriel, Vitor Cáceres... Ninguém chegou. Oh, achou Melano... Ah... Quase, quase... Oh, Akinburg... Vamos lá... Ah, velho, ele tenta de bagulheiro, mas... Ah... Pena muita oportunidade, velho... Boa... Ah, mentira, velho... Não sei errar... Ah, estava não, gente... Ah... 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 Tinha que terminar de cobrimento, filho... Vamos lá... Alguém... Tirou o goleiro... Oh... Vitor Cáceres pegou no Melano, velho... Tá de sacanagem... Poxa, Melano... Poxa, Melano... Aí não, hein... O resultado continua inalterado e aproxima sua pit final da primeira parte... Ah... Agora faz... Ah... Akinburg errou de novo, cara... Tá de brincadeira, mano... Oito chutes pro gol já, velho... Primeiro tempo... De nada até agora... Olha só... Sem querer, cara... Apertar quadrada pra marcar, mas não sabia que ia recuperar a bola ali, não... Boa... Vai, Melano... Caraca, gente... O que que tá acontecendo, mano? Explica, alguém... Estou dando muito errado, cara... Uma excelente jogada pra... Desperdício de chutes... Boa, Akinburg... Gabriel... Boa... Finalmente... Ah... Estou contra, cara... Só que ele defendeu... Maravilha... Ah... Só que o cara encostou o zagueiro lá... Aí consideraram um gol contra... Ah... Gol Gabriel, mano... Fora... Nossa, vai acabar o jogo já? Caraca... Teve quase nada... Agora faz... Ah... Ainda mexe a jogada... O... O... Aê... Aqui na nossa casa não tem vez não, filho... Aqui não... E tá lá... Seguindo aí nossa... Classificação pra... As quartas de final... Acho que vai ser sorteio, né? Se eu não me engano... Se eu não me engano... Vai ser sorteio... Ah... A próxima fase da... Libertadores... Tomara... Porque ficar um... Embaixo do outro... Fica feio, né? Só acho... Isso aí... Beleza, aí ó... Ganhamos de... 1x0 do Toluca, né? Saltos ganhou 2x0 do Veracruz... Agora vou mostrar o agregado aí, cara... Tá mostrando o agregado... Ah... O Real Salt Lake ganhou de novo, né? Do Puebla... Então... Classificado... O East Creek... 1x0 do Pachuca... O Naut ganhou do New York Red Bulls, cara... Oh... O Nautico chato, hein? Ganhou até de time americano, mas tá louco... Atlético Paranaense ganhou 1x0 do Montreal Impact... E levou pros pênaltis, né? Não sei quando é que foi o outro jogo... Normalmente foi... 1x0 também... E... Deu... 4x2 nos pênaltis, beleza? River Plate ganhou 3x0 do Boca Juniors... E... Vitória empatou com o Tivuana, mas não sei quem se classificou... Querem comprar o Leandro de Silvestre, né, cara? Acabei de comprar o cara, você já quer ele? O Elias e o João Paulo... Oh... Até venda o João Paulo, hein, velho... Não, pro Nautico, né? Aumenta um pouquinho isso aí... Ah, e agora vai ter o sorteio, né, cara? Grande, grande... Ainda bem que não é um embaixo do outro, senão fica feio... Vamos lá, então, iniciar o sorteio... Beleza, Vitória e... Virti Greats... Não, não sei o José, quer dizer... Flamengo e RSL... Que RSL? Nem vi... Santos e Nautico... Impact River Plate... Caraca... Quem você é o RSL? Então... Tô ligado... Ah, tá... O Real Salt Lake... Beleza... É o time que... Ah, beleza... Beleza... Chegada do Pachuca, né? Não tinha aqui... O... Earthquakes... São José... Earthquakes... Outro Vitória... Mano... Impact River, mano... Que jogo, hein? Aqui também, ó... Nossa, o Nautico virou estrela ainda... O Nautico era 2,3,5... Agora tá... 3,5... Caraca... Imagina o Santos e Flamengo, né... Afinal, velho... Ou o Santos e... Não... O River e Flamengo... Sei lá... Que zica, mano... Isso é muito da hora, hein... Mas vamo lá então... Jogo contra... O Goiás... E simbora, mano... Pela... Liga do Brasil... Ou seja, o Brasileirão, né... Só vamo, filho... Esta equipa progrediu e de maneira da vida... Jogadores e treinadores... Caminharam lado a lado... E isso é muito importante... Até atingir este ponto de equilíbrio... Eu estou muito bem... Ele está muito bem, simbora... Vamo lá... Viu contra o Goiás... Sempre difícil, né... Mas não é possível... Mas vamo lá... Aliás... Contra quem não é difícil, né... Ó... Ó... Abriel... Ah... O Clube Feza... Agora pode marcar... O Clube Feza... O Clube Feza... Agora pode marcar... Boa... Boa... Ah... Não... Carmelano... É pro... Ah... Um bom jogador do Flamengo, mas... Mas se longe... Boa... Técnico... 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 Parece que não funciona... Eu fiz pra ali um velho... Muito difícil... Olha que os jogadores aqui são melhores do que o meu lado... O modo de jogador, velho... Meteu em uma boa posição... Boa... Falta, hein... Chicão, hein... Ah... Esse Renan tirou em cima da linha, cara... Ó... Chegou o Barcelos... Na trave... Pega o Gabriel... Ah... Mano... Acredito... Rapaz... Mano... Tá impossível fazer gol, cara... Meu Deus do céu... Hoje tá complicado, mano... Boa... O que vai fazer, Gabriel? Ah, mano... Não, não... Esse Renan tá de hack, velho... É impossível fazer gol... Pega a direção... Santos... Ah... Tá bom... Dez chutes pro gol, já, cara... Boa... Boa... Faz... Ah, velho... Testar assim foi ótimo mesmo, cara... Porque só assim o goleiro não vai pegar... Testar no ângulo, tá ligado... Igual jogou lá contra o... Toluca lá no México... Só no ângulo... Não... Ah, velho... Sacanagem isso aí, hein... Ó... Um chute... É cara... É cara na trave, já... Este passo foi meio golo... Tem que marcar... Caminha pro golo... E vai fazer... Vai fazer... Tais... Ah... Olha isso, mano... O leiro não sai do golo... É por isso que ele defende... É por isso que ele defende... Ó... Eu percebi isso... Ó... Ah, mano... Para de chamar a falta, mano... Para de chamar a falta, mano... Para de chamar a falta, mano... A falta foi ali na... Na entrada da área... Ó... Tá... Pô... Parece que tava lá atrás a falta... Eles não poderiam ter escolhido uma posição melhor... Não soube aproveitar ao máximo aquela oportunidade... Sacanagem... Isso... Boa... Ah, cara... Junto ninguém passa... Vem juntos... Ias... Bateu pro gol... Faz... Boa... Grande... Diego Barcelos... Faz tempo que ele faz gol... Caraca... Ele era bem trabalhado... Ele tá impedido... Oh, não... Tava não... Só o Melano que tava... Olha só... Acho que tu não faz, hein... Viu... Cagado, hein... Ter soldado ali na pena dele... Olha só... Olha lá... 1 a 0 a 74, mano... Que dificuldade, hein... Ah... Que isso... Ah, mano... Olha isso, cara... Olha isso... Sai daí, máquina... Pô... Chega... Eu não sei até perder a bola, não, cara... Três zagueiros atrás do cara... Segurando ele... Ele não perde a bola... Só sério, mano... Vai roubar não sei aonde... Ai, rapaz... Sai fora... Ah, ah... O cara cabeceou... Não... Vai impensado... Ah, olha isso, gente... Bora, Zada... Desiliza isso aí, mano... Vai... Vai, Melano... Só mais tu, Melano... Mais tu... Ah, cara... Pô, cara... Que goleiro é isso, mano... Parece... Muita gente na área... Muita confusão... Muito perigo... Boa cabeçada... E o árbitro manda parar a jogada por fora do jogo... Vamos acreditar que o árbitro está certo, Helder Conduto... Mano, pode ter sido de 10 a 0 esse jogo aí, mano... Tá louco... Tanto como o jogo anterior também... 1 a 0 é muito difícil... Tá aí... 1 a 0, pelo menos a vitória foi feita... Não estou a ver ninguém capaz de marcar contra esta equipa hoje... Só vamo, ó... 1 a 0, Goiás aí... Ah... Nossa... Grêmio e... Vasco, 3 a 3... Cruzeiro ganha de 10 a 0 da Ponte Preta... E... Corinthians também, 3 a 3... Criciúma... Chicão... Sucesso... Deve-se a liderança do Sistema Alcadeste... Tá... O jornalista... Encurralou... Encurralou... Encurralou após... O encontro... E pede... Para comentar aquilo que o Chicão... Disse acerca do seu... Papel nos resultados mais recentes... Eu limito-me a fazer o melhor... E sei... Eu sei pela... Minha equipe... O que? Ah, tá... Mano... Tô muito ruim pra ler, cara... Eu limito-me a fazer melhor que sei pela... Minha equipe... E fico feliz por eles reconhecerem... Meu contributo... Naturalmente... A equipe não... Pode viver sem mim... Ha... Pois se assim fosse... Eles não passariam... Um bando de tipos... A dar um pontapé na bola... Nossa... Eu só falasse isso... E o terceiro... Eu limito-me a desempenhar meu papel... O mérito dos resultados recentes... É toda a estrutura do clube... Jogadores... Dirigentes... E torcedores... Pois é... Por eles... Que nós jogamos... Hum... Vou botar a terceira vai... Que vai ficar melhor pra todo mundo, velho... Isso aí, ó... É porque eu... Perdi a moral do Chicão, cara... Não entendi... O comentário sarcástico do Chicão... Virou-se... Quanto feiticeiro... Ah... Fui sarcástico, velho... Nossa... Chicão... Que isso, mano... Caraca... O... 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 Aquele comentário que o Chicão fez... Foi... Fez sarcasmo, tá ligado? Aí... O... 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 ser mais pelo João Paulo né vamos lá então jogo pela Copa do Brasil agora jogo contra o Vitória e é nóis vamos lá mano tomara que aquilo não aconteça igual acontecendo a parada passada né gente eliminado logo de cara logo na primeira fase da Copa do Brasil acesso foi náutico mas aqui não deixa essa Copa do Brasil né não sei mas a configuração do favoritismo da equipa teoricamente mais forte tem de ser dada em campo vai ser uma espécie de David contra Goliath muita espetativa excelente abertura para a entrada do Correiro e o público já nossa eu vi que escolher também vai ser outro chato né cara ó abril é o golaço fora da área mano aí sim hein Gabriel grande olha só meia lua cara no ângulo que isso o laço eu acho que teve o Gabriel no flagor também tá lá o 1 a 0 em cima da Vitória não cara merda cara Boa Felipe isso hein olha está no outro canto chamaram só escanteio mesmo dinibugue e é boa mano 2 a 0 grande jogada do Gabriel hein olha lá no fundo do gol 2 a 0 Gabriel de novo entrou a velho a bola parou em cima da linha cara é raro acontecer isso mano boa o jogo barcel já o pé mano a a função do ângulo cara olha só boa que isso chicão grande que isso ah tava nada cara o cara tá impedido se ele chegou só depois e foi segundo chegar na bola sem o primeiro foi o zagueiro sei não em não a velho que merda hein cara que mole tirei mal pra caramba tá bom tá bom não está noventa minutos já digo barcelo aí sim hein mano aí sim mano boa dois gols em dois jogos olha só certinho caraca baixando vai achando a vitória que vocês vão conseguir empatar o jogo lá mano 3 a 1 torcida calou a boca em melano boa imagina tem mais ainda acaba o jogo não é canto mas eles não têm pressa nenhuma não levam muita gente na área estão a ganhar e jogam pelo seguro e agora vai acabar a bola não sei nem fiquem burguinho cara burro agente Portaram-se de rematar à baliza e, infelizmente para eles, conseguiram fazer uma passada em cada rede, vezes suficiente. Haha, se ferrou, time chato, sinal de quem? Mas bom galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de dar seu like e seu favorito, mano, isso ajuda bastante, beleza? E, não se esqueça de se inscrever no canal, e se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever nos canais parceiros que estão aí na descrição, e é nóis, entra no grupo lá do Facebook, que é o primeiro link na descrição também, e tamo junto, beleza? Então é isso, valeu, falou, e até amanhã com mais vídeos aí no canal, e é nóis, fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho